Está na rede, então é hora de falar de esportes, esportes piauienses. A nossa amiga Pâmela Maranhão, a sua comentarista de todos os dias, está de férias, descansando, usufruindo deste período merecido. Aqui vai um abraço para ela, que com certeza está ligada na nossa programação. A nossa amiga Pâmela Maranhão, um grande abraço. Mas a Lalesca Setúbal, a nossa repórter, já assumiu a responsabilidade, a missão. E tem informações, novidades sobre o futebol masculino. Vamos conferir. Tem novidade no River. O meio campo Vinícius chega para a segunda passagem no River. O jogador estava no 13 da Paraíba. O Galo Carijó segue na disputa da Série D do Brasileiro. E no último domingo perdeu para o Autos, seu rival estadual por 2 a 1. Já no Fute 7, o Piauí ganha destaque. O Resenha se sagrou campeão brasileiro de Fute 7. Os piauienses levaram a taça nesta segunda em São Paulo. Eles fizeram sete jogos ao total. A grande final foi contra o Botafogo, vencida por 5 a 1. Além do título, o Resenha também garantiu o melhor ataque. E teve o armador Vassoura e atacante Ted Love entre os artilheiros do torneio. Esse é o segundo título nacional da equipe que também já tem o currículo, a Taça Brasil da modalidade. Bom, neste feriado uma situação polêmica envolveu ciclistas profissionais, a organização de um evento voltado para essa categoria de esportistas e a federação da classe aqui no estado do Piauí. Foi necessária até a intervenção do Ministério Público. Vamos entender o que aconteceu na reportagem. Nesse domingo, a capital foi palco de uma prova bem dura para os ciclistas piauienses. Foi realizada a primeira corrida dos Santos, no bairro Todos os Santos, na região do Grande de Seu. Mais de 200 atletas foram inscritos em diversas categorias, Elite, Master A, Master B e Turismo. Todas masculino e feminino. Foi uma prova que não entrou no campeonato piauiense de motambike. E por não ser homologada, a Federação de Ciclismo do Piauí entrou com uma ação no Ministério Público. Por conta disso, a Associação de Moradores do bairro Todos os Santos, com a comissão organizadora, emite uma nota de esclarecimento, acusando a federação de tentativa de impugnação da realização da primeira corrida de Todos os Santos de motambike. Não estávamos fazendo prova sobre o campeonato. Procuramos fazer dos meios legais, que foi através da SDU, através do SAMU, SEMEL, Polícia Militar, S-Trans, CIPRI-Trans. E procuramos entrar com os ofícios de cada entidade dessa, né, para ter direito à ambulância, ao policiamento, né, como esteve lá presente. E só depois, no meio por fim, ficamos sabendo que a Federação de Ciclismo do Piauí entrou com a ação no Ministério Público para embargar a prova, porque a prova era uma prova pirata. Sendo que a prova não valia ranking, sendo que não valia pontuação para a Federação, sendo que nós estávamos apenas promovendo um esporte, lazer e também saúde através do ciclismo, né. Então, a gente procurou, foi nos procurado para os esclarecimentos. A gente mostrou a documentação, o Ministério Público de todos os esclarecimentos, mostrou o ofício de S-Trans, CIPRI-Trans, SAMU e SEMEL. E também mostramos, também, os comprovantes e recibo da cabine de higienização, como também, então, estávamos preocupados com a questão do Covid-19 e todos os protocolos, né, seguimos todo o protocolo, de uma cabine de higienização, higienizar tanto a pessoa como a bicicleta e, graças a Deus, né, o Ministério Público entendeu que não era uma corrida pirata, que nós não estávamos oferecendo risco aos ciclistas, sim, nós estávamos preocupados com os ciclistas, com as pessoas que iam participar. Graças a Deus, teve mais de 250 ciclistas participando, ciclistas de ponta. Sobre a ação, o presidente da federação deu o seu posicionamento. A corrida de todos os santos é uma corrida que não é homologada. Essa corrida, ela foi comunicada à federação, foi passada da federação para os organizadores o que precisava fazer para homologar e os organizadores não homologaram. Então, o que que acontece? A federação tem que tomar uma providência porque a federação tem conhecimento sobre a prova. O que que a federação fez? A federação comunica ao Ministério Público do acontecimento da prova e se isenta de qualquer responsabilidade sobre aquela prova. O Ministério Público não tem poderes de decidir se embarga ou se não embarga a prova. Ele apenas é um órgão de comunicação. Nós passamos a informação para ele e ele comunica a quem ele quiser. Ou a justiça, ou o organizador e toma as decisões cabíveis. O Ministério Público decidiu que a prova não era uma prova, que era apenas uma atividade física, uma organização, um passeio ciclístico, que foi o que plantaram para eles lá. Só que era uma prova que, inclusive, dava premiação em dinheiro. Tem mais de 200 atletas, existe uma responsabilidade. E o que a federação fez foi isentar de qualquer responsabilidade o que acontecesse naquela prova para que nós não fôssemos responsabilizados depois. E o Ministério Público tomou conhecimento, graças a Deus não aconteceu nada. E o Ministério Público apenas disse que a prova poderia acontecer, numa boa. E foi assim que foi feito. Não é legal isso para a federação, porém, o Ministério Público tem poderes. Nós apenas fizemos a nossa parte como entidade que regulamenta o ciclismo como esporte dentro do nosso Estado. Lamentamos pelo fato de que as provas que nós chamamos de provas piratas estão tomando corpo, estão crescendo, e assim perde muito o ciclismo regulamentado. O que é o ciclismo regulamentado? Aquele que segue o regulamento, aquele que segue regras, aquele que tem normas. E isso perde. Então, todo o nosso esporte perde com isso. Quando se pensa que ganha, não. Ou seja, está desorganizando o que nós tentamos organizar a vida toda. De acordo com a decisão do Ministério Público, a prova não tinha irregularidades. E pode ser realizada. Foi o primeiro ano da corrida, uma prova promocional que teve o objetivo de incentivar o esporte e reuniu muitos atletas experientes e renomados. Todos em busca de um desafio. Com falsos planos, subidas e descidas técnicas, muita areia e, claro, diversão. Bom, ouvimos todas as partes envolvidas nessa situação. A nossa torcida é que o esporte, o ciclismo, não deixe de ser incentivado aqui em Teresina, que tem um grande potencial para esta atividade. Este foi o seu quadro, está na rede de hoje. Tchau, tchau, tchau.